Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovanoni, especialista no mercado de escanteios e venho aqui mais uma vez nesse vídeo para dar sequência aos vídeos que eu combinei com vocês que iam fazer sobre estratégias em escanteios, como ser lucrativo, como investir no mercado de escanteios e aqui é o segundo vídeo da série que eu combinei que eu ia fazer com vocês aqui trazendo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias em escanteios para os principais tipos de apostas em canos. Obviamente tem um número enorme de possibilidades de apostar ou de investir em escanteios, mas claro que eu vou trazer aqui os principais tipos de apostas em canos e junto com eles eu trago também as principais estratégias para cada um desses tipos de apostas em escanteios, beleza? Então fica comigo que daqui a pouquinho a gente volta e eu te explico melhor sobre cada uma dessas estratégias e cada um desses tipos de investimentos em escanteios. Agora vamos falar dos escanteios aos 10 minutos, escanteios nos primeiros 10 minutos. O que é esse mercado? Esse mercado só tem pregame e eu não sei se tem alguma outra casa que não a Bet365 traga esse mercado. Eu conheço, eu sei que a Bet365 tem esse mercado de escanteios nos primeiros 10 minutos, é exatamente esse o título, tá? Não sei se tem alguma outra casa que tem esse mercado, ele não é muito usado de fato, tá bem? Mas ele só funciona pregame, ele não existe a possibilidade de você fazer no live, tá bem? Tem que ser pregame. Então qual que é, Thiago, a estratégia para eu entrar nesse mercado de 10 minutos, de escanteio aos 10 minutos? E cara, não é arriscado? Sim, é arriscado porque você só tem 10 minutos e você tem que sair no escanteio, o escanteio tem que ser cobrado, né? Tem que sair no escanteio antes de 10 minutos ou até 10 minutos de jogo. Então é um tempo curto, né? Mas seguindo algumas regras é possível você ser lucrativo também nesse mercado de escanteio aos 10 minutos. Qual que é a principal estratégia que eu uso, que eu vejo, que eu sei, que é uma estratégia boa, bacana de você usar nesse mercado de escanteio nos primeiros 10 minutos? De novo, vá em cima das estatísticas dos times, veja se os times fazem muitos escanteios e procure estatísticas de HT, porque a gente está falando de entrada em escanteio nos primeiros 10 minutos, é no início do jogo. Procure times que façam muitos escanteios e tem dados, tem sites que trazem isso, tá? Times que fazem muitos escanteios nos primeiros minutos de jogo. E aí você consegue fazer um filtro bem bacana, porque tem times sim que fazem muitos escanteios no início dos jogos e aí você consegue talvez fazer uma entrada bem boa nesse sentido. Essa é uma das estratégias, tá pessoal? Buscar, então, nas estatísticas, equipes que façam muitos escanteios nos primeiros minutos de jogo. Isso é possível, certo? Qual que é a outra estratégia? Vou dar mais uma pra vocês aqui. Aí um cenário já de Copa, tá? De, perdão, de Copa, de mata-mata. Um cenário de mata-mata. Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, enfim, fase, não fase de grupos, fase mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, enfim. Pensa num jogo... Ah, e o detalhe, aqui o melhor é o jogo da volta, tá? Não o jogo de ida, o jogo de volta. Vamos até usar um exemplo agora aqui desse ano, né? Nós tivemos aqui o jogo do... Vamos pegar um exemplo aqui, o jogo do Flamengo. O Flamengo jogando em casa contra o time do São Paulo. Tá? Esse é o exemplo desse ano, tá? Do pessoal de 2020. O Flamengo jogando em casa o jogo de ida das quartas de final contra o São Paulo. Ele perdeu num lance... Enfim, aqui não cabe comentar uma infelicidade, enfim, do goleiro, acontece. Do Flamengo, o Flamengo acabou perdendo o jogo para o São Paulo por 2x1, tá? O jogo da volta é na casa do São Paulo, não é na casa do Flamengo. Esse é um outro detalhe. Mas o Flamengo precisa vencer o jogo. Se ele não vencer o jogo, ele está fora. Claro que ele tem todo o jogo para fazer isso. Mas esse é um dos cenários que é bom para entrar nos canteios nos primeiros 10 minutos. Porque a equipe precisa marcar o gol. E, obviamente, se ela precisa marcar o gol, ela vai atacar. Melhor cenário do que esse é quando as duas equipes precisam do resultado. Quando que isso acontece? Quando você vê num campeonato, pode ser mesmo de pontos corridos, que duas equipes estão brigando ali pelo topo da tabela, ou é a última rodada e estão brigando pelo título, coisas desse tipo. E as duas equipes precisam do resultado. A must win das duas equipes é alta. Aí sim, as duas equipes precisam do resultado e você tem um cenário também construído para entrar nesse mercado de escanteio nos primeiros 10 minutos. Beleza, pessoal? Dado todas essas estratégias, faltou uma só. Faltou uma só aqui para vocês que eu vou citar já agora, que é o Over e Under. E aí Obrigado.